Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom, o assunto da aula de hoje é a parte 2 do segundo reinado. Bom, como eu já apresentei na última aula a introdução, a primeira parte do segundo reinado, nós vamos trabalhar agora a divisão que pega ali do ano de 1850 até 1870 e depois de 1870 para 1888. No caso, nós vamos trabalhar nessa aula a segunda e a terceira fase do segundo reinado. Falando de segunda fase do segundo reinado, nós estamos falando de uma fase de prosperidade, onde as coisas de certa forma estavam funcionando em alguns aspectos. Bom, após ali a formação do Ministério de Conciliação, o Dom Pedro II vai conseguir controlar tanto os conservadores quanto os liberais, certo? Porém, já nessa época existia toda uma pressão ali para a questão da abolição da escravatura, devido aos movimentos abolicionistas que cresciam no Brasil e também toda a pressão da Inglaterra em relação à escravidão. Bom, o Brasil vai ser um dos últimos países a abolir a escravidão, certo? E essa dificuldade de abolir a escravidão no Brasil estava muito relacionada à questão da utilização do trabalho de escravo por pessoas que estavam ligadas às elites que tinham uma influência direta no poder. No caso, grandes cafeicultores, pessoas que trabalhavam também com fazendas em outros locais. Existia ainda muito o uso de escravidão. A escravidão vinha diminuindo em alguns lugares, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas ela ainda era muito presente em diversas áreas do Brasil devido ao uso desse tipo de trabalho por parte das elites brasileiras. Então, o Dom Pedro II vai ter esse problema em relação à questão da escravidão. Por quê? De um lado existia uma pressão para abolir, e do outro lado existia um grupo que vinha resistindo à abolição da escravatura no Brasil. Então, esse é um problema que ele vai, de certa forma, ter durante tanto a segunda fase quanto a terceira fase do segundo reinado. Falando da segunda fase, nós temos ali um movimento de industrialização nas grandes cidades, o desenvolvimento de algumas empresas, que está muito relacionado à figura do Barão de Mauá. O Barão de Mauá era um grande investidor brasileiro, que trabalhou ali com o incentivo da formação de transportadoras em diversas áreas, tanto o transporte fluvial, o transporte ferroviário. Então, inclusive, nesse momento, nós temos ali o desenvolvimento das linhas de ferro para conectar áreas estratégicas no Brasil. Nós temos também a implementação da luz a vapor em algumas cidades. Então, existia todo ali um sentimento de desenvolvimento naquele contexto, devido à influência do Barão de Mauá, que depois, de certa forma, vai ser rechaçado pelas próprias elites que não tinham interesse nesse crescimento, onde o trabalho livre acabaria se tornando mais importante e acabaria prejudicando os interesses dessas pessoas de manter a escravidão no Brasil. Então, nós temos ali a formação de algumas empresas, a importância do Barão de Mauá nesse processo, e nós temos também uma virada do posicionamento do Brasil frente a outros países. No caso, nós temos o exemplo disso na questão de Christie, onde o Brasil vai se posicionar contrário ali a uma imposição que a Inglaterra tentou fazer com ele. No caso, a situação é simples. O Brasil vai ser cobrado pela Inglaterra de pedir desculpas por duas situações que ocorreram no Brasil, onde o governo brasileiro não tinha culpa pela situação. No caso, houve um saque no litoral brasileiro de embarcações que tinham colidido com um porto, uma região portuária ali no Rio Grande do Sul. Isso vai gerar um problema, e esse problema vai se alinhar também com a questão do fato de que dois militares ingleses acabaram cometendo ali um crime de arruar, se postarem ali fazendo algazarra nas ruas da Tijuca, e por isso eles vão ser presos pela polícia local. Isso vai ser considerado pela Inglaterra uma grande afronta, principalmente essa situação ali envolvendo os dois militares. E por isso eles vão pedir que o Brasil se retrate internacionalmente pedindo desculpas à Inglaterra. O Brasil não faz isso, e a Inglaterra e o Brasil vão ficar sem ter laços diplomáticos durante dois anos. E o detalhe é que, depois de ser averiguado por outras nações, é comprovado que o Brasil estava certo naquele contexto, e a Inglaterra, devido à necessidade de ter relações diplomáticas do Brasil, com a situação de mercado e tudo mais, a Inglaterra vai voltar atrás e reativar as relações diplomáticas com o Brasil. Bom, além da questão de Christie, nós temos também a intervenção do Brasil em questões políticas tanto no Uruguai quanto na Argentina. O Brasil vai apoiar movimentos ali de oposição na Argentina e no Uruguai, e vai acabar sendo importante na substituição de poder, tanto no Uruguai quanto na Argentina. Isso vai, de certa forma, demonstrar o Brasil até com uma postura um pouco imperialista nesse sentido. Por que o Brasil vai fazer isso? Porque tanto o Uruguai quanto a Argentina era importante o Brasil ter ali uma relação com esses dois países, porque na Bacia do Rio da Plata, que é um local ali de bastante dinâmica econômica, o Brasil tinha interesses em comercializar ali, ter uma dinâmica de comércio naquela região. Então, ter governos favoráveis à presença brasileira na Bacia do Rio da Plata, era importante, certo? Então, o Brasil intervém tanto na Argentina quanto no Uruguai, e isso vai indignar muito uma galerinha que vinha crescendo, próximo à Argentina e Uruguai. Nós estamos falando do Paraguai. O Paraguai vinha sofrendo ali um grande surto de desenvolvimento industrial, e o Solano Lopes, ditador paraguaio, ele vai justamente ser responsável por esse processo de desenvolvimento industrial, vai ser responsável também pelo crescimento do exército paraguaio, desenvolvimento militar desse exército, e ele vai já estar pensando ali em aumento das rotas para ele conseguir escoar a produção industrial do Paraguai. Inclusive, uma dessas rotas passava pelo Rio Paraná, que é dentro do território brasileiro. Então, ele tinha toda essa questão ali de desenvolver essas rotas, de aumentar o espaço territorial do Paraguai, e quando o Brasil se posiciona dessa forma em relação ao Uruguai e à Argentina, ele já vai cortar laços diplomáticos com o Brasil. E não vai demorar muito, o próprio Solano Lopes vai mandar atacar terras brasileiras na região ali do Mato Grosso, na região do Paraná também, e isso vai ser uma afronta muito grande para Dom Pedro II, que vai acabar declarando guerra ao Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai vai ser um momento de divisão na história ali do Segundo Reinado. Por quê? A partir da Guerra do Paraguai, nós temos uma guinada da trajetória de Dom Pedro II para baixo, uma curva descendente. Por quê? O que o Brasil vai fazer na Guerra do Paraguai vai gerar muitos gastos, e também vai gerar muitos problemas internos, em termos de posicionamento, de controle de grupos diferentes. E eu vou explicar isso para vocês rapidamente. Bom, o Brasil vai fazer um esforço imenso para derrotar o Paraguai, já que o Paraguai era um país menor, sim, porém, era um país que estava estruturado para a guerra. E o Brasil, naquele contexto, não estava. Certo? Porque os poucos militares que estavam ali na região de divisa, eles não tinham armado de maneira organizada aquela região de divisa. O Dom Pedro II vinha até fazendo os repassos para aquela região, porém, os militares daquela área não usaram esse dinheiro muito bem. E aí fica aí a reflexão de vocês. Bom, então, num primeiro momento, o Brasil tem muita dificuldade para enfrentar as tropas paraguaias, e a primeira fase da guerra do Paraguai vai ser extremamente complicada, o que vai gerar ao Dom Pedro II a necessidade de fazer uma aliança estratégica. No caso, vai ser configurada ali a tríplice aliança onde nós temos a Argentina e o Uruguai se tornando aliados do Brasil contra o Paraguai. O detalhe é que tanto a Argentina quanto o Uruguai tinham governos favoráveis ao Brasil devido à intervenção brasileira alguns anos antes. Certo? Então, fica a dica aí. Então, é desenvolvida a tríplice aliança, a Argentina entra com o suporte de alguns militares, o Uruguai vai ter um contingente bem menor de militares, e o Brasil vai entrar com a maioria das armas, com a maioria das pessoas que vão estar enfrentando as tropas paraguaias. O Uruguai é mais uma questão estratégica, porque as terras do Uruguai estão abaixo do Paraguai. Então, para atacar o Paraguai por uma rota diferente para surpreender as tropas paraguaias, era interessante ali a alternativa da rota pelo Uruguai. E o Brasil, para conseguir, durante a Guerra do Paraguai, manter efetivamente um grande número de militares, um grande número de soldados, ele vai lançar a mão de uma campanha dos voluntários da pátria. Os voluntários da pátria, eles, basicamente, funcionavam de que forma? Qualquer homem, acima de 21 anos, deveria ser alistado ao exército e compor ali a linha de defesa do Brasil. No caso, muitos fazendeiros vão ficar com medo de enviar os seus filhos para a Guerra do Paraguai. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a entrar em acordo com alguns escravos que eles possuíam e vão fazer o seguinte, olha, eu prometo a você dar a sua alforria, dar a sua liberdade, desde que você represente o Brasil na guerra, volte vivo, eu vou chegar e vou liberar você. Beleza? Então, muitos escravos vão acabar se tornando ali soldados na hora ali da Guerra do Paraguai, através dessa questão dos voluntários da pátria. Essa dinâmica vai gerar um problema muito grande na frente. Por quê? Esses soldados, eles vão entrar na guerra sem o suporte devido, em termos de armas, eles vão entrar, muitos deles com lança e sem mesmo ter uma bota, ou seja, muitos desses escravos vão acabar morrendo e os poucos que sobrevivem, alguns deles, inclusive, não vão receber seus títulos de alforria. E os que recebiam tinham que conviver com o fato de que a família dele ainda era escravo. então pensa essa situação. Os movimentos ali abolicionistas vão pegar essa contradição e argumentar poxa, o cara ele é homem suficiente para representar a pátria brasileira e na hora dele ser considerado efetivamente um cidadão, ele não é considerado cidadão, muito menos uma pessoa livre. Então, isso vai gerar uma contradição e um ponto ali onde os abolicionistas vão bater muito, certo? para o fato. Então,